E a polícia recupera veículo de juíza que foi roubado aqui em Teresina. Um carro de luxo foi usado em vários assaltos no Maranhão e estava abandonado em um matagal. Acompanhe. Uma viatura da polícia militar recuperou a SW4, cuja proprietária é a juíza da vara da família em Timonco. O veículo foi roubado em Teresina no dia 1º de fevereiro, na Avenida Universitária, no bairro Planalto de Ninga, na zona leste da capital. O carro da vítima foi usado por uma quadrilha para a prática de assaltos no interior do Maranhão. Os criminosos abandonaram o veículo em uma rodovia, roubando um HB20 que passava pelo local. Próximo a Caxias, eles perderam o controle e saíram da pista. No carro foram encontrados muita droga, colete balístico, celulares, dinheiro e uma pistola .40.